Olá pessoal, aqui é o Andrano Lanus, do Embarcadeiro Technologies, e hoje eu vou mostrar para vocês como criar aplicações para iPhone com Delphi Prisma. Ok, aqui eu tenho o meu MonoDevelop IDE, é um IDE open source para desenvolvimento de aplicações .net, onde você pode utilizar ele em Windows, Linux e Mac. A gente traz a integração do Delphi Prisma com o MonoDevelop para desenvolvimento de aplicações .net ou aplicações para iPhone e iPad. Nesse caso eu vou utilizar para aplicações iPhone. Então a gente vai começar aqui um novo projeto, uma solution, como eles chamam, e eu vou utilizar aqui Delphi Prisma, iPhone, e eu vou dar o nome desse projeto aqui de DemoWebinar. Ele vai criar o meu projeto, nesse projeto eu vou ter aqui o meu program.pass, que é meu arquivo de referência, meu arquivo principal. Para começar eu já vou declarar aqui o MonoTouchFoundation, que é uma das uses que eu vou precisar nesse projeto. Então, e aqui eu tenho minha classe main, onde ela começa e assim por diante. Mas a gente vai começar primeiro pelo arquivo XIB, que é como se fosse o nosso DFM aqui para iPhone, para desenvolvimento de iPhone. Nesse caso, quando a gente dá um duplo clique no XIB, ele abre o Interface Builder, que é a interface nativa da Apple para desenvolvimento de iPhone. Para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui meus componentes, eu faço um drag and drop aqui do meu navigation bar, então eu já coloco ele aqui, tenho aqui como se fosse o meu Object Inspector, se você quiser mudar as propriedades. Então eu posso chamar isso aqui de WebDelphi Prisma Browser, a gente vai fazer um browser aqui. Eu vou adicionar outro botão aqui, que nesse caso esse botão vai ser um navigation bar button, onde eu vou colocar ele aqui ao lado. E eu vou dizer que esse botão vai ser, ele não vai ser um texto, não vou escrever um texto nele. Ele vai ser representado pelo refresh. Então ele já coloca o íconezinho de refresh automático aqui para mim. Então, para continuar, eu vou chegar aqui, eu vou colocar um, não um edit, um text box, como a gente chama em iPhone. E esse text box, ele vai ter, no caso aqui, onde vai ser o text box, eu vou colocar o URL. Aqui já começam algumas características aqui que eu vou utilizar. Por exemplo, o keyboard, o teclado vai aparecer, quando eu tiver concursor no text edit, vai aparecer um teclado para a formatação de URL. E quando eu quiser, como que eu vou representar a tecla Enter, o return key? No caso vai ser com o botão Go. Fazendo isso, ao pressionar o Enter, ele vai executar alguma ação. Então, agora eu vou colocar dois botões. O primeiro botão aqui, eu vou colocar ele aqui ao lado. Esse botão, ele vai ser um botão para retornar para a página anterior. E eu vou, nesse caso aqui, eu vou dizer que ele vai ser representado por esse sinal aqui. Que é o sinal de menor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer um copy paste deste botão. Vou colocar ele aqui ao ladinho. E pronto. E ele vai ter que eu, para eu navegar para a página anterior e para a página posterior. Agora eu tenho que representar o meu browser. Então, o meu browser vai ser representado pelo view browser. A gente tem um web view aqui, que é um componente, onde a gente representa o nosso browser. Então, basicamente eu só faço isso aqui, ajusto e pronto. Eu tenho aqui já uma aplicação, um designer feito para suportar a minha aplicação. Agora, o que acontece é o seguinte. Como o iPhone, modelo de desenvolvimento para o iPhone é modelo MVC, você tem que ter uma representação da parte visual com o seu programa. E nesse caso, a gente tem que definir o que? A gente tem que criar outlets aqui para representar. Então, essa definição de outlets, como é que se é feita? Você vem aqui na sua lista de classes. Nesse caso aqui, eu vou tirar o filtro aqui, porque não é essa classe que eu quero. Então, o app delegate. E eu vou definir aqui quais são os outlets. Então, você vai ter que adicionar aqui os outlets que você quer representar. Por exemplo, para representar o botão de retornar a página, eu vou criar um back button. Para representar o botão de refresh, eu vou criar um refresh button. E para representar o URL, ele vai se chamar URLField. Além disso, eu vou criar aqui um web browser para representar o meu browser em si. Pronto. Eu criei os outlets. Criado os seus outlets, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer uma associação dessas variáveis com a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho que chegar aqui, back button, e associar ele com esse botão. O forward button, clique e arraste e associa com esse botão. O refresh com esse botão. O URLField com o textbox. E o web browser com o meu web view. Esse action que está definido aqui como onClickPrisma, vem por default. A gente não vai usar ele para nada, por enquanto. Não vamos usar nessa aplicação ele para nada. Então, aqui eu já tenho que definir meu design. Então, todo meu design, toda minha interface, está definida através do arquivo XIB. E agora eu tenho que implementar a aplicação. Implementar o que vai fazer esses botões. Para não perder muito tempo aqui, eu já tenho esse código já preparado, já pronto. E eu vou mostrar para vocês aqui, sem ter que digitar todo o código. Então, primeiro, o que eu faço aqui é, eu crio, no caso aqui, eu criei quatro métodos. E estes métodos, cada um deles vai ter uma determinada responsabilidade. Outro é um método initButtons, que vai inicializar os botões, dizer o que vai acontecer quando eu fizer um clique em cada botão. O initBrowser, que vai definir o que vai acontecer quando alguém utilizar o browser. O loadPage, que vai ser responsável por carregar a página. E o initUrlField, que vai, basicamente, definir o que vai acontecer no meu campo URL, no momento em que eu tenho que inicializá-lo. Então, vamos primeiro ver aqui a implementação do initButtons. Só para vocês terem uma ideia. Essa implementação, ela está aqui, e aqui eu defini o seguinte. Para os botões back e forward, eu tenho os eventos touchUpInside, no qual eu estou delegando para esse método, webbrowser.goback, o retorno da página no meu webbrowser. E assim, para o forward, para o refreshButton, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele tem, não tem um evento touchUpSide, que seria o nosso onClick. Ele tem um evento click, então eu defino ele aqui dessa forma. O segundo método que eu vou definir é o método initUrlField. E a implementação desse método está feita da seguinte forma. Eu tenho aqui, eu defino um método, o que vai acontecer quando o shouldReturn acontecer. Esse aqui seria o meu evento onClick, no seu edit tradicional. A partir do momento que alguém vier e apertar o botão go, o botão enter, o que vai acontecer? Esse método resignFirstResponder vai sumir com o teclado. Eu vou avaliar a URL e eu vou passar, formatar a URL. Se ela não tiver com HTTP, eu vou incluir a HTTP, porque é obrigatório. E aí, através da classe URLRequest, eu vou passar a minha URL, que vai utilizar o método loadRequest para carregar no browser. Isso é o que vai ser feito aqui nesse momento. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai inicializar a sua página. Eu vou ter um método aqui para inicializar a página, que é para fazer um loadPage. Quando eu quiser carregar uma página, eu só passo o endereço e nada mais. E o meu outro último método que eu defino aqui é o initBrowser. Este initBrowser define os eventos do meu browser. Então, quando ocorrer um inicializar a carga de uma página, vai aparecer o indicador de atividade na rede. Quando acabar de carregar a página, eu vou pegar a URL absoluta para confirmar que está tudo certo e vai aparecer, vai sumir o indicador de atividade na rede. Quando ocorrer um erro, vai aparecer, como se fosse um show message, que é o UI AlertView, a mensagem de erro no meu browser. Então, esses são os quatro métodos que eu defini. Agora, eu preciso chamar esses métodos. E eu chamo esses métodos aonde? Você vai chamar esses métodos, basicamente, no seu evento, que já está definido aqui, que foi definido na classe, no FinishLaunch. A partir do momento que eu acabo de carregar a página, antes de tornar visível, eu vou chamar esses métodos. Então, por exemplo, o InitButtons é o meu primeiro método. Depois, eu vou chamar o meu InitBrowser. Vou chamar o meu InitURL. E, por final, eu vou chamar o LoadPage, no qual eu vou passar como parâmetro uma página. Nesse caso, eu vou chamar a minha página, a página do meu blog, meuelanus.com, barra, blogpt. Feito isso, eu já tenho aqui definido como vai ser feita a inicialização da minha aplicação. Agora, você tem duas opções aqui no Project Options, que é o seguinte. Se você quiser que sua aplicação seja executada num iPad, você define o SDK como 3.2, que é a versão do SDK do iPad. Se você quer executar ela num iPhone, no simulador do iPhone, você define como SDK 4.0. Nesse caso, eu vou executar como 4.0. Você pode executar em modo debug, ou você pode executar diretamente. Vou executar diretamente. E ele vai compilar a aplicação, já compilou, e agora ele está preparando para lançar aqui o simulador. Vocês vão ver aqui que já tem o simulador, está carregando. Já tem o indicador de atividade de rede aqui, e pronto, ele carregou minha página. Agora, se eu vier aqui no teclado, olha o que vai acontecer. Se eu fizer um duplo clique, ele já me dá a opção de marcar, igual é no iPhone, igualzinho. Se eu quero selecionar o texto, aí eu posso deletar. E aí eu posso vir aqui, olha, e posso, pelo teclado, fazer Google. Vou aqui direto pelo meu teclado no meu Mac. E quando eu pressiono Go, ele some com o teclado e aparece. Se eu digitar embarcadeiro, vem aqui um monte de coisa, e vem o site da embarcadeira aqui. Ele chama o site, eu posso fazer back, forward. E assim vocês veem que a aplicação funciona perfeitamente. Você pode simular multi-touch aqui, tem os indicadores aqui de multi-touch. Se você quiser, você pode simular, você girando para a esquerda, para a direita, ou você sacudindo o iPad, que você tem essa opção de sacudir o iPad e executar alguma coisa. E se você apertar o botão Home aqui, ele volta para a sua tela de principal, tela Home do seu iPhone. Então essa é uma das formas, uma das tipos de aplicações que você pode criar. Não há limitação, tudo que é suportado no iPhone é suportado no MonoTouch. Então tudo que você quiser desenvolver para o iPhone, você pode fazer aí com o seu Delphi Prisma. Comece hoje mesmo a desenvolver suas aplicações para o iPhone. Basta você efetuar o download do Apple iOS SDK, do MonoTouch e adquirir sua licença do Delphi Prisma.